Olá pessoal, estamos aqui na nossa segunda edição do curso de MicroPython, agora intitulado como Introdução a MicroPython com SP32. Nós temos aqui uma dúvida de um colega, do professor Edson Carlos, em relação à chave da API. A chave de API da web, ela mudou de localização. Bom dia professor, tudo bem? Estou realizando a aula 26 sobre a configuração e ele não está conseguindo gerar a chave, né? O que pode ter acontecido? O que aconteceu, Edson? Mudaram de lugar. Com os avanços do Firebase, eles fizeram modificações de localização, principalmente da chave. Então, o procedimento é esse. Nós paramos em configurações do projeto. Então, lá na nossa aula 26, nós paramos aqui. Era gerado aqui a chave de API da web, não ocorre mais. E aí eu fiz o roteirinho aqui, né? Então, em configurações, contas de serviço. Então, vamos lá em contas de serviço, contas, selecione. Vamos abrir aqui, contas de serviço, tá? Aí, uma vez aberto contas de serviço, nós vamos pegar aqui, ó, esse ícone aqui de gerenciamento. Então, aqui, ó, gerenciar permissão da conta de serviço. Clicke, selecione. E vamos lá. Vai abrir uma nuvem aqui, abrir uma outra página aqui na nuvem. Google Cloud Platform. Nós vamos aqui, ó. Menu de navegação, tá ok? Vamos ver lá se eu coloquei o menu de navegação. Tá aqui, ó, o menu de navegação. Aqui é o termo, se aparecer o termo, se aceita o termo. Aí, menu de navegação. Em menu de navegação, nós vamos em API. Então, vamos lá na conta. API e serviços, ok? E você vai em credenciais. Selecione credenciais. Uma vez selecionado as credenciais, nós vamos encontrar a nossa chave. Tá aqui, ó. A chave de API da web. Tá ok, pessoal? Então, professor Edson, esse é o caminho. Vejam só, final IG, g minúsculo. Vamos lá dar uma olhada na nossa chave aqui, no geral, né? Tá aqui, ó. Olha lá, no final. IG maiúsculo, g minúsculo, tá? É a nossa chave. Ela agora se encontra nesse caminho. Bom, pessoal, essa foi a atualização da aula 26. Hoje é dia 4 de junho de 2021. Até mais. Até o próximo vídeo.